Eu vou ler como o que era sombra de erão É poema, é canção que alegra o teu coração Morena, minha vida é bom o seu jeito de olhar Tentar dizer que eu tenho só pra lembrar Daquela cena que eu sou sem perceber Sou ilícita, talvez seja melhor em dizer Se eu vim lá pra zona oeste, ela é menina da zona sul Menina, mulher, intimida, atitude É lá no meu e eu no seu olhar Eu tentei deslazar, é lá me provocando Aconteceu, não deu pra segurar, não se pode negar Nem minha avó suporta aí Minha avó, eita peste Oxi, oxi, oxi Fala um clima de amor A gente se parava molhar Sorrindo Um trabalhador Deixa eu te corrigir, vou passar a minha avó Vai, vai, mãozinha, pra casa, vai, vai, vai Pai Quique Tira o soco, pai, tira o soco Pai Quique Para a missa Para a missa Quem é para a missa O que é isso, pai Quique Fazer em cadaro Cliente, pai Quique Pai Quique, me ajuda Eu não preciso esquecer minha ex Ela não sai da minha cabeça Tá com a ta na minha cabeça, mãe O que é isso? Não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esqueci, esqueci! Esqueci! Paquiqui, ela é muito boa! Eu não estou mandando pelo cara, pelo próprio Paquiqui! Gabriel! Gabriel, não, Paquiqui! É o nosso pastor, Paquiqui! É, Paquiqui! Ela precisa de velho pra mim! É, Paquiqui! Eu estou com precisão de velho, Paquiqui! Não estou conseguindo defecar, não faço nada! Mas que rolava clima de amor! A gente para abandonar! Sorrindo um trabalhador! Uma cena de novela! Uma paixão! Eu estou cagando, eu estou obrando, velho! Eu estou fazendo cocô! Eu estou cagando! A bosta estava pronta aí! A bosta de hoje, ó! Ah! Indico a música, a música! É, meu irmão! É, meu irmão! É! É o namorado dela! É! 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 Se você colocar a roupa de Mumuzinho, você sabe o que acontece? Acontece o Mumu vira. Ela é o namorado dela! 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 Deixa eu chorar! Morão! Eu quero me virar sozinho! Tá cheio de fã, Mumuzinho? Aqui não, Mumuzinho. Família vem aqui tomar banho em Cachoeira. É aqui perto da minha casa. Cinco minutos eu estou aqui. Olha que lugar lindo! É aqui em Pirajá, onde eu moro. Cinco minutos eu estou aqui. É um lugar top, gente. É aqui onde eu moro. Tem vários lugares aqui. Fique aí no Instagram, mas o oficial de Mumuzinho é esse que eu vou deixar aqui. Então sigam ele aí que é oficial esse aqui, viu? Estão fazendo fake aí. Dá um alô, Mumuzinho. Galera, Mumuzinho na cena. Em Pirajá, em Pirajá, em Pirajá... O ar tá desligado, viu? Tá. Vai todo mundo derreter aqui no quarto, né? Já se acostumou com o ar condicionado, foi? Já me acostumou. Meu filho... E você, Galipê, Jay? Pô, eu vim aqui só porque ela era condicionado. Não chega aqui pra desligado. É a dor ali, não. Pelo amor de Deus, bota o ar condicionado. Eu não vou cantar. Eu vou cantar. Se você botar, vou cantar agora. Ela, 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 ela namora dela e eu não consegui me defender. Ela deu o nome da Bahia. Ela gosta mesmo da pegada do... É da pegada do negão. Vem pra cá, Elias. Vem pra lá. Ele vai parar, Elias. Vem cá, Elias. Ele vai parar. Para o Yavá, fica quieto aí, um pouquinho, vai, pai. Vem, fica sentadinho. Porra, eu gosto de silêncio, pai, isso. Não, eu vou comer, cara. Gente, eu gosto de pirraçar. Eu sou pirraçante. Fica com a língua, eu vou fazer. Vou mudar a música aqui. Experimente Natura todo dia com nutrição prebiótica. Para uma pele quatro vezes mais hidratada. Claro, né, Muzica? O que é que aguenta você, Muzica? Ninguém suporta, não. Ele levou a série e vai pra cá e mandou áudio aqui agora, véi. A melhor música é minha? É sério, eu vou botar pra ela reproduzir aqui, ó. Ele não me chame, não. Na moral, não me chame, não. Vim pra casa. Quando ele for embora, eu chego aí. Ouviu? Ouviu. Será que deu pra ser? Hã? Será que deu pra ser, não? Levou, véi. Você tem coragem de eu soltar aqui e você cantar ainda sozinho, véi? Hã? Se eu soltar aqui, você canta sozinho aqui, véi? Como assim? Se eu soltar o play aqui, você canta sozinho, sabe? Não tem ninguém aqui. Canto. Você é maluco, é, véi? Eu vou dar pra eu querer ver, véi. Eu gosto. Ela é namorada dela. E eu é namorada. Você vai de novela. Uma paixão e desesperada. Ela é uma desgraça. Ela aqui, ela. Oi, me expulsa, não. Peste de céu. Peste de céu. Ok, aí, ok, véi. Agora eu já vou embora, viu, Franklin? Amanhã eu estaria aqui, véi. Pra que sair amanhã? Não precisa vir amanhã, não. Eu quero fazer os stories com você. Amanhã eu não tô aqui, não, mas eu vou sair. Oito horas eu tô aqui. Ah, eu vou sair amanhã, pô. Mas oito horas eu tô aqui. Eu não tô aqui amanhã, não, porra. Você vai estar aqui amanhã, sim, que eu sei. Não vou, não, rapaz. Tchau, fui. Tchau. Tchau, fui. Vai, 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 sério. Vai, rapaz. Tchau, tchau. Vai, vai. Um beijo, meu filho. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo. Tamo junto, tamo junto. Tamo junto, tamo junto. Vai, vai. Vai, véi. Vai logo, vai. Vai, sério, agora. Tchau, 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 tchau.